E aí pessoal, vou fazer mais hoje uma pescarinha de praia Estou aqui preparando o equipamento aqui Catar isca Pra gente arremessar esse pego no peixinho hoje Tchau Vê se consegue pegar uma bruta hoje Mata muito bonita Ó, já tem uma linha já de mão lá dentro Tá só esperando um bruto tampar Aí ó Equipamentozinho aí ó A mantoa toda, uma barraquinha que encontramos pronta Fisgou um peixe bruto aqui, agora não sei o que peixe é Vamos tentar tirar pra vocês verem Vai ser bom, tira que a manhã não seca Vai ser bom, tira que a manhã não seca Vai ser bom, tira que a manhã não seca Vai ser bom, tira que a manhã não seca 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 O que é o teu? Hã? O meu passou. O carro sem descida vai dar? Né, pessoal? Pergunta bem tensa aqui, meio brava aqui, mas vamos tentar tirar ela da fora. Hã? Olha que legal! E grande Olha ali, gauda Mais outra raiazinha, vou tentar tirar ela que essa é grande Cuidado com a perna Espera aí Espera aí Já colou Pessoal, vou parar um pouco e filmar aqui Por causa que estou meio bravo aqui Eu já volto em agência para conseguir tirar ela Ei pessoal, estamos na luta grande Vai levar quase uma meia hora para mais para tirar ela Olha o tamanho da bruta Olha o tamanho da bruta, dá 70kg mais ou menos Para mais Ei, está bom aí Está bom, gauda Você vai embolar ali hein e aí e aí e aí olha que é que é isso que pode ir pois é lá e aí 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 Foda! Cadê o ferrão? Cadê o ferrão? Olha o tamanho! Ah, são uns 80 aqui! Veja que a raia é grande! Pelo menos um anzinho! Vamos ver se vai pegar mais forte, mas não sei! Pera aí! É melhor! Mais toda a raia! A gente vai tirar aqui! Vai! Você é meu amigo? Manda a raia filmar por favor! Tchau! 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 Tchau!